levado desse aqui pra minha sogra, mas aqui é só pra ver né, aqui é só pra expor, não tem a ver aqui, eu tenho a venda, ah tem também, então no final, não conta pra ninguém tá, quem consome mais chá no Brasil, assim, as pessoas, tem alguma característica? então hoje, ah, os jovens, a galera mais com, pessoal vegano, que gosta de se alimentar saudável, também gosta muito de chá, e tem algum horário, tem algum horário, alguma coisa, algum ritual pra tomar um chá? o chá que contém cafeína, que é um chá verdinho, um chá preto, de manhã, pra dar aquela acordada, pra quem não gosta de café, ah, ele dá uma, eu gosto de café por causa disso, ele tem uma cafeína, que ela é muito cerebral, ela não dá aquele acelero no coração, e além dela ser uma cafeína, que ela é linear, ela não tem aquela queda bruta da cafeína do café, então ela permanece mais o tempo no nosso organismo, legal, esse então de manhã é o chá, chá verde, chá preto, chá verde, chá preto, aí os outros, as infusões, esses que são todos com frutas, você pode tomar na hora do almoço, após o almoço, gelado ou quente, pode tomar quente no almoço, é que ele é bem digestivo, e os roigos, que é esse da África do Sul, que é uma planta, um almoço da África do Sul, ele é bom pra tomar à tarde, à noite, pra ajudar você a relaxar, olha aí, cada um diferente do outro, são todos os chás importados, o cheiro é maravilhoso, olha esse aqui por exemplo, chá da Nina, chá da Nina, origem Alemanha, a maioria que eu tô vendo aqui é a maioria da Alemanha, né, da China também, a África do Sul, a Alemanha, a Alemanha domina, é porque toma-se muito chá na Alemanha? É porque eles são os beneficiadores mais antigos, mais antigos, beneficiadores, é, ele recebe da China, o produtor, aí ele faz essas estruturas, e depois distribui, isso, ele existe desde 1830, nossa, bem antigo mesmo, a maioria dos produtos é da China? Eu trago da Alemanha, da Alemanha, é, aí chá verde, chá preto, chá branco, vem da China, entendi, legal, Aí uma chá, vem da Alemanha, chá branco,